Fala galera, Renan Roque de volta aqui para falar com vocês sobre Dragon Ball. No dia de ontem eu trouxe para vocês aqui uma breve análise daquele teaser, daquele evento na verdade que foi feito sobre Dragon Ball para mostrar os primeiros detalhes do filme e a partir daquelas pequenas informações, muito pequenas mesmo, que não falaram praticamente nada, mas a partir daquelas informações que nos foram passadas no dia de ontem, eu criei aí umas teorias do que pode ser esse novo filme de Dragon Ball, que é o que eu vim apresentar para vocês aqui hoje, então vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente tem que se localizar aí no tempo, né? Quando esse filme vai se passar? Bom, se a gente tiver aí como referência a Pan, que agora já está crescida, a gente pode ter aí uma ideia que o filme vai se passar então depois da saga do Moro, depois da saga do Granola e depois de talvez várias outras sagas. A gente pode concluir, inclusive pelo tamanho da Pan, que o filme aconteceu mais ou menos por volta daquele período ali que foi mostrado no final de Dragon Ball Z, onde a gente viu, por exemplo, Goten e Trunks mais velhos, né? A Pan já estava um pouquinho mais velha. Eu acho que nas imagens que foram divulgadas, a Pan está ainda um pouquinho mais velha que naquele final de Dragon Ball Z. Só que, se isso for verdade, a gente vai cair num embrólio. E aqui começa a minha teoria sobre qual vai ser a história desse filme. Porque se esse filme se passar depois daqueles acontecimentos que são mostrados no final de Dragon Ball Z, a gente tem que Goku não estará presente nesse filme. Porque o Goku saiu para treinar com o Ubi, né? Então não teremos Goku nesse filme aqui. E aí que vem para a minha teoria, né? Eu acho que esse filme será totalmente focado na Pan. No evento que ocorreu no dia de ontem, fizeram questão de mostrar dois personagens. Na verdade, mostraram quatro personagens. Mas mostraram dois mais especificamente, que foram aí a Pan e o Piccolo. Se a gente lembrar bem, o Piccolo é muito amigo do Gohan, foi o mestre do Gohan. Em Dragon Ball Super, em alguns momentos, mostraram o Piccolo cuidando da Pan, né? Como se fosse a babá da Pan. Então acho que nada mais justo o Piccolo, junto com toda essa familiaridade, assim, digamos, que ele tem com o Gohan, ser então o treinador da filha do Gohan. No evento de ontem mostraram aí a casa do Piccolo. Talvez, em algum momento, a Pan pode ir até a casa do Piccolo e pedir para o Piccolo treiná-la, por exemplo. E ainda tem mais um detalhe, né? Uma informação que muita gente deixou passar, que pode corroborar com essa ideia de que o filme será focado na Pan. Quando surgiram aí as primeiras notícias de que teria um novo filme, né? Veio à tona uma carta do Akira Toriyama. E em determinado momento dessa carta, a Toriyama disse o seguinte. Sobre a trama, ainda é algo confidencial. Então não posso falar sobre os detalhes, mas acredito que será absolutamente divertido. Visto que um personagem um pouco inesperado terá uma atuação formidável. Então eu acredito que esse filme será mais divertido do que realmente uma porradaria. Então, com isso, concluo que a Pan será a personagem principal desse filme. E o filme não terá como foco aí luta, né? Como foi o filme do Broly. Saca? Eu acho que vai ser muito mais um filme divertido apresentando um personagem do que realmente um filme de luta. Mas, se for um filme de luta, eu acredito que será da seguinte forma. Não imagino que esse filme, pelo menos no começo, seja um filme que já comece com um vilão extremamente forte. Eu acho que pelo menos a metade do filme vai ser destinado ao treinamento da Pan. E eu acho, inclusive, que o título do filme, né? Super-herói, vai ser referente à Pan. E eu acho que nessa ausência do Goku, pode surgir na Pan a vontade de aprendê-lo, tal. Qualquer coisa do tipo. O enredo do filme como um todo, eu acredito que vai ser algo semelhante com aquele primeiro filme do Boruto. Perto do final de Naruto Shippuden, lançaram um filme chamado Boruto. Naruto The Movie. E nesse filme, o enredo se desenvolvia mais ou menos assim. Contavam ali a história do Boruto. Apresentavam o Boruto durante o filme todo. Aí aparecia um grande vilão. E chegava no final, o Boruto vencia esse vilão com a ajuda do Naruto. Então eu acho que aqui, em Dragon Ball Super, Super Hero, vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Vai ser um filme de introdução da Pan, mas que do meio para o final do filme aparece aí um vilão gigante. Um vilão muito forte. E a Pan precisa então da ajuda do Goku ou do Gohan, né? Por que não do Gohan? Para vencer esse vilão. Ou, se não o Goku e o Gohan, também pode aparecer no final do filme o Goku com o Ubi, né? Meio que terminando o treinamento e deixando claro que dali para frente o Ubi faz parte da história de Dragon Ball também. Pode vir outros filmes focando também no Ubi, trazendo o Ubi como personagem principal, enfim. Então eu acho que vai ser mais ou menos esse o enredo do filme. Eu acho que se fosse um filme totalmente focado em Goku e Vegeta, se fosse um filme mais ou menos naquela pegada ali do filme do Broly, eu acho que já teriam focado mais a figura do Goku e Vegeta e não da Pan, né? Eu acho que a Pan vai então ser a personagem principal desse filme. E agora tem um detalhe importante ainda sobre esse filme, que é a questão daqueles dois personagens que também foram apresentados, né? Como eu disse no vídeo de ontem, eu acho que eles não serão vilões, assim, digamos, finais desse filme. Eles têm cara aí de ser soldados de alguma tropa. Não sei se é uma tropa do bem ou se é uma tropa aí de vilões, mas o fato é que eles não pareceram aí pra mim serem, então, os vilões finais desse filme, tá? Tem alguns detalhes, né, que vale a pena ainda ressaltar. Por exemplo, a questão do Piccolo, né? O Piccolo tá com esses braços amarelos. Pra quem não lembra, o Kami Samar tinha braços amarelos. Vou mais longe ainda. O Piccolo Daimao, quando ele tá na versão mais velha, ele tem braços amarelos também. Depois que ele rejuvenesce, ele fica com braços rosas. Então, eu acho que esses braços amarelos do Piccolo também simbolizam a passagem de tempo. Então, a gente pode concluir aí que essa história vai se passar muito à frente no tempo. Então, enfim, eu queria apresentar essa teoria aqui que eu criei de ontem pra hoje pra mostrar pra vocês aí o que eu tô achando que vai ser esse filme de Dragon Ball. Se realmente se confirmar isso, a gente tem duas coisas. A primeira coisa, vai ser o primeiro filme de Dragon Ball sem o Goku como foco principal. Isso é importante. Uma outra coisa que vai ficar legal, a gente sabe que a Pan vai passar a ser uma lutadora. Então, a gente tem toda uma história pra desenvolver ali na frente, não necessariamente focando em Goku e Vegeta. Pode até ser que no futuro lancem aí um spin-off, acho que é spin-off mesmo que chama, né? De um Dragon Ball focado totalmente na Pan. Eu acho que é interessante também. E também abre brecha pra finalmente reescreverem toda a história do Dragon Ball GT. Porque agora a gente vai ter uma Pan que luta e em Dragon Ball GT a Pan luta, né? Então, enfim, se confirmar isso aí, abre-se aí um leque de possibilidades pro futuro da história de Dragon Ball. Enfim, é basicamente isso que eu queria trazer pra esse vídeo aqui. Se você gostou, não esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo aqui e de deixar um like nele pra me ajudar, ok? Por esse vídeo aqui é só. Até o próximo. Um forte abraço e falou!